Moradores do bairro Dembosque, em Cristiúma, têm reclamado da falta de segurança numa via. Em duas semanas, três acidentes foram registrados, inclusive o último, hoje pela manhã. Foi em 2019 que a pavimentação da rua São Cristóvão foi concluída. Desde então, a quantidade de veículos que passam pelo local aumentou. É que a via é utilizada como alternativa a SC443 para quem vende Morro da Fumaça. Com o asfalto novo, os motoristas aceleram ainda mais. É muito perigoso, alta velocidade. Os carros que trafegam nessa rodovia não respeitam a sinalização de velocidade. Nós, como temos crianças e sabemos que vamos vir na creche, A gente já procura manter a velocidade, até por esse motivo. Agora, os outros não respeitam. A rua é um endereço da creche do bairro e os pais temem que uma tragédia possa acontecer. E as professoras já estavam com as crianças para atravessar a faixa de pedestre e colocarem as crianças no ônibus. E nisso, uma carreta chegou e não esperou as crianças entrarem no ônibus. Simplesmente ultrapassou e saiu a pau e ainda xingando a gente que estava pedindo para ele parar e esperar as crianças entrarem no ônibus. Já aconteceu a morte daquele rapaz. A partir desse momento, a gente ficou com a consciência pesada também que a gente podia ter lutado antes e não lutou também. Foi avisar as autoridades que estavam com muita velocidade, a gente estava correndo risco e eles demoraram para ouvir a gente. E agora a gente está lutando por isso, é o nosso direito. São 98 alunos que estudam aqui no colégio, são trazidos todos os dias ou pelos pais ou pelo ônibus escolar. E a única faixa de pedestre que tem começa no recuo do estacionamento e termina aqui, na Sarjeta. E quando vem um pai ou até mesmo caminhão da merenda escolar, não tem sequer um acostamento para poder parar e acessar a escola. Como a gente não tem um recuo, né, para poder parar e entrar para o lado esquerdo, quem vem da rodovia, a gente tem que fazer essas manobras. Muitas vezes formam filas na rodovia por conta de não ter esse recuo, onde os pais precisam esperar cada um à sua vez entrar no estacionamento, trazer as crianças para depois poder sair e dar vaga para outros pais que estão chegando. Os moradores esperam que a prefeitura execute a obra conforme havia prometido no projeto. A gente está pedindo lombadas para reduzir a velocidade antes e depois da creche, porque foi feita as lombadas, mas foi feito muito longe, então ainda dá tempo de os carros pegarem a velocidade e passar muito rápido na frente da creche. Outra coisa que a gente está pedindo também, demais, é a rotatória lá em cima, porque como não tem sinalização correta, o que acontece? Não sabe quem é a mão de quem, daí um corta a frente do outro, né, é muito complicado lá em cima também na rotatória. Então é isso que a gente está pedindo e carecidamente para, né. A gente já conversou sobre as melhorias que teriam que ser feitas desse projeto mal executado aqui. Até agora não foi feito nada, foi feito agora segunda-feira, alguns buracos que tinham, foi tampado, as duas lombadas aqui nessa rua, lá foi feito mais, lá para baixo foi feito mais três lombadas. Mas a melhoria aqui na escolinha não foi feita, tá, e a nossa rotatória aqui está no projeto. E agora é o que a gente quer lutar por isso, porque a gente não vai esperar mais alguma pessoa falecer ou até uma criança, né, o nosso medo maior é isso. A prefeitura disse que irá implantar duas faixas de pedestres elevadas na via, uma em frente à creche e outra em frente à igreja. Na manhã desta quinta-feira, a equipe esteve no local. Então a gente está pedindo melhorias para que não venha acontecer como aconteceu já um acidente, né, que foi atropelado um moço semana passada. Então é isso que a gente está pedindo. Aí eu conheço essa situação. É um desafio para a engenharia de trânsito. Primeiro, faixa de pedestre que de um lado dá na sarjeta, do outro lado dá num recuo de estacionamento. Saída de escola que dá de frente para uma via com rotação intensa e muita movimentação de veículos. Ao lado é um terreno. Não dá para fazer esse estacionamento, essa entrada e saída, embarque e desembarque pela pista lateral. É um desafio para a engenharia esse assunto. E são vidas que estão sendo ceifadas.